o rio olá galera beleza eu sou calmo terceiro da saída e bem-vindos a mais um vídeo no meu segundo canal cheguei um pouco atrasado para gravar esse vídeo não é mais 12 horas da tarde já são já 12 e 52 da tarde mas dá tempo de eu gravar né é porque a minha mãe tava com o celular dela né e não deu para eu gravar esse vídeo no meu segundo canal porque ela estava com o celular dela né porque eu tenho um segundo canal com 11 inscritos que que é um canal que tá usado e tem vídeos novos nesse canal todo dia as 12 horas da tarde e as 8 horas da noite então deixa o like no vídeo ou se inscreva no canal e deixa o like no vídeo e se inscreva no canal ativa o sininho das notificações porque tem vídeo todo dia as 12 horas da tarde e as 20 horas da noite é isso deixa o like no vídeo me siga no instagram arroba caon até assim ó e deixa o like e se inscreva no canal arruma 12 inscritos deixa o like no vídeo se inscreva no canal é isso deixa o like e se inscreva no canal e me siga no instagram arroba caon até assim ó só estamos arruma a setenta e quatro seguidores e é isso e bora pro vídeo ah o vídeo de hoje é reagindo os tiktoks do homem-aranha parte 2 eu já vi já abaixo um reagindo os tiktoks do homem do homem-aranha parte 1 se você não viu o vídeo deu reagindo os tiktoks do homem-aranha parte 1 vai ver que tá muito top antes de acabar o vídeo então depois desse vídeo acabar você vai lá no meu seu canal assistir o vídeo reagindo tiktoks do homem-aranha parte 1 opa até mole aqui então bora esse é o primeiro tiktok da vela e aí ó vixi oxe aconteceu alguma coisa nossa apagou a luz O que é isso? E isso funciona? O que foi isso? Não, mãe, que é bom não, mãe. Não, mãe, que é bom não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É, deu certo. O que é isso? Meu Deus. Ok. Ai, meu Deus. Sai, vai? Nossa, não, não, não está de jeito nenhum. Foi. Fascinou. E agora com os outros. Forra, tora. Não, 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 não tora. Isso funciona? Isso funciona? Ah, meu Deus. Não. Não, 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 não. Isso funciona. E aí, só ver, só porque tem um monte de mobilizações. E ai ai, isso aqui a fazer porque tem um monte de diversas coisas Ah, porque ele quer ser... Nossa, porque ele quer ser realizado, né? Eu acho que não é um boiinho Ah, meu Deus O Tiki Toque ruim Ele vai quebrar a cabeça Ah, doi a cabeça Isso funciona? Deixa eu ver se isso funciona Quero ver se isso funciona 3, 2, 1, vai Ah, doi a cabeça Deu uma inspeção Também, né? Hum É, isso aqui é porque tem muitos diversas Ok, e... Isso aqui vai Deu 558 visualizações nesse vídeo Péssimo ou não, né? Ah, esse Tiki Toque eu já vi No outro vídeo Que foi reagindo Os Tiki Toques do Homem-Aranha parte 1 Se você não assistiu Assista depois que este vídeo Oh... Oh, Roma Oh, Roma Oh, oh... Oh, my God … Ele é gringo esse tutorial ah meu Deus do céu e agora nossa demora um ano para você fazer isso um ponto e dez civilizações um monte de civilizações eita ela vai pegar ele ai 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 é tipo que nem guardanapo não é ah sim entendi gente é um guardanapo não compreende tem certeza quem fez isso não matou não ixi saiu até o zip não não Oh, talibã, mas cura, já me dê. Vamos, pare, pare, pare! O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Um picolé do... O que ele vai fazer? Ele vai fazer? Não entendi. Ele ficou triste. Ah, porque eu comi na cabeça dele, né? Ele tá livre, gente. Desculpe, mas quem é ele? Acho que é o... Ok, esse é o Homem-Aranha, entendi. Bom, se você gostou do vídeo, esse foi o vídeo reagindo os TikToks do Homem-Aranha parte 2. Se você gostou do vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo de 12 horas da tarde e às 8 horas da noite. Se você gostou do vídeo, deixa o like no vídeo e se inscreve no nosso canal. E é isso, deixa o like no vídeo e se inscreve no nosso canal. E ainda bem, já fiz vídeo novo no meu outro canal, que é o canal Calma Teixeira. Que vá lá no meu canal Calma Teixeira, porque lá tem vídeo novo que eu acabei de postar. E é isso, deixa o like no vídeo e é isso. Um beijo, um abraço e fui até o próximo vídeo.